Tá aí um assunto que deixa muita gente confusa na hora de planejar a cerimônia de casamento. O que a gente faz quando os nossos pais são separados? Não sei. Antes de falar sobre esse assunto, já capricha no like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo, combinado? Eu também quero aproveitar e te convidar a conhecer a jornada da organização do casamento, que é o meu curso completíssimo, com o passo a passo, em ordem cronológica, pra você não perder nenhum detalhe importante e curtir muito mais tranquila todo o planejamento do teu casamento. Clica aqui no link pra saber mais. Agora, voltando ao assunto, por que a galera tem essa dúvida? Porque, na teoria, o pai da noiva entra com a noiva e a mãe do noivo entra com o noivo. E aí a mãe da noiva e o pai do noivo entram juntos. E na saída, o noivo sai com a noiva e os casais de pais fazem o seu parzinho e saem juntos ali numa sequência certinha com os padrinhos. Não entendi nada. Essas seriam as condições de um mundo perfeito, porém a gente bem sabe que na vida real as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer. Quando os pais são separados, uma boa parte deles não quer ver o outro nem pintado de ouro na frente, mesmo que isso custe o conforto dos noivos. Por isso, a primeira dica que eu posso te dar nessas situações de pais separados é sondar eles pra ver se eles topariam fazer a entrada e a saída tradicional pra que vocês noivos não precisem ficar rearranjando as coisas, quebrando a cabeça com isso. Vocês podem, inclusive, argumentar com eles que casamento é uma vez só na vida e que isso seria só por alguns minutinhos ali pra facilitar a vida de vocês. Se eles toparem, então, beleza, para esse vídeo por aqui porque os teus problemas estão resolvidos. Porém, a gente tem que considerar que uma boa parcela da população não se separou amigavelmente, então tem gente que não quer sentar lado a lado, não quer sair em parzinho, sem contar que muitos noivos preferem os padrastos ou as madrastas do que os próprios pais, dando aí preferência pra eles na hora do cortejo, da entrada inicial. E o contrário também vale, tem noivos que não topam com a cara do namorado, namorada, esposa ou esposa dos pais. E aí, como é que faz nessa situação? Quem disse que organizar uma cerimônia de casamento com pais separados seria fácil? Se esse é o seu caso, calma, porque existem algumas alternativas aí pra garantir que todo mundo se sinta incluído e confortável nessa situação. Vamos ver? Se a convivência entre teus pais não for das melhores, a melhor coisa a se fazer é reservar cadeiras separadas pros pais durante o momento, o período da celebração ali da cerimônia. Se os seus pais se casaram novamente ou se eles têm namorado, namorada, enfim, se eles têm outra companhia, não esqueça de reservar um lugarzinho também pra essas pessoas do lado dos seus pais. Inclusive, cada pai pode ter o próprio lado, então você pode reservar cadeiras distantes. Evite colocar os seus pais no altar durante toda a cerimônia em uma situação que eles não queiram estar ali lado a lado. Então, já sabe, né? Primeiro banco ou primeiras fileiras ali você reserva pros pais, pros acompanhantes. E se a situação não for muito amigável, separa eles. Coloca lá reservado pro teu pai num canto, pra tua mãe no outro, pra todo mundo se sentir bem ali na hora da cerimônia. Se os seus pais têm uma relação de certa forma amigável e se eles toparem, eles podem sair juntos da cerimônia ou até sentar lado a lado ali, simbolizando a união em torno do casal. E isso pode ser especialmente significativo se eles tiverem uma relação bacana. Além da tradicional entrada do pai da noiva com a noiva e da mãe do noivo com o noivo, a gente também pode entrar com ambos. Então, a noiva entra lado a lado com o pai e com a mãe e aí na saída, tecnicamente, os pais dos noivos saem juntos, se eles quiserem. Se sair juntos não é uma opção, então os pais podem sair com outro acompanhante, mesmo que esse acompanhante não tenha participado do cortejo inicial. Ou seja, a tua mãe pode sair em parzinho com o filho, com o irmão, com o pai, com uma figura masculina qualquer que seja importante e querida. E da mesma forma, o pai também pode sair com a filha, com a mãe, com a irmã e por aí vai. Você entendeu a jogada? Então, assim, os pais participam da forma tradicional, já que eles não entrariam juntos ou então entrariam com a noiva ou o noivo no meio, mas na saída eles sairiam acompanhados de outras pessoas que não o ex-casal. Você entendeu? Uma outra forma de envolver os pais separados, principalmente se vocês tiverem carinho aí pelo seu padrasto, pela sua madrasta, e fizerem questão que todos eles participem da cerimônia, é reservar outras funções pra cada um deles ali. Eu já vi muitos casos, por exemplo, onde a noiva fazia questão de entrar com o padrasto na igreja e não com o pai. Mas se você tem um carinho pelo seu pai, faz questão que ele participe, não quer que ele fique chateado, então o seu pai pode carregar as alianças, fazer uma leitura, ser o celebrante de casamento, ou então acender uma vela, participar de algum ritual ali durante o casamento. E vice-versa também, você pode entrar com o seu pai e o seu padrasto também pode fazer, cumprir ali essas funções. Se você sabe que os seus pais vão sofrer nesse momento por conta dessa convivência forçada, é legal que vocês possam fazer uma reunião prévia pra conversar com eles sobre os medos, sobre as preferências. Isso vai ajudar a manter eles mais tranquilos, evitando aí perrengues desnecessários e desconfortáveis no dia do casamento. Por isso, sonda todos eles ali pra ver o que você pode fazer, até onde você pode ir com esse cortejo, com essa distribuição de tarefas e tudo mais. Todo mundo tem a ganhar com isso. Esse remanejamento dos pais na cerimônia, até mesmo esse problema de convivência que os seus pais possam ter, precisa ser relatado pros profissionais da festa, principalmente pra cerimonialista e para o fotógrafo, pra que eles saibam que água não se mistura com óleo. Esses tempos eu fui contratada pra fotografar uma festa de 70 anos de uma pessoa, e assim, ninguém me passou nada, porém, na hora de fazer as fotos de família, eu perguntei pra aniversariante se ela queria fazer algumas fotos sozinha com o marido, porque eu considerei que eles eram pessoas bem casadas. Só que, pra minha surpresa, ela disse que não. Ela não queria fotos com o marido e ela ficou mega desconfortável com isso, e eu fiquei lá com cara de tacho, porque eu não sabia que eles não se davam bem. Sabe, assim, aquela situação onde o casal já é mais idoso, vivem na mesma casa, mas eles não se aturam? Era tipo isso. Se alguém tivesse me avisado, obviamente eu não teria sugerido essas fotos, e esse desconforto aí poderia ter sido evitado. Que merda, hein? Lembre-se que o foco principal do casamento é a celebração do amor entre o casal, então encoraje aí todos os envolvidos a manterem o foco nesse evento que é único e é muito especial na vida dos noivos. Então não vale a pena brigar, não vale a pena discutir, dificultar as coisas, porque o que importa mesmo é que vocês, como um casal, vão dizer sim, vão ter um grande dia maravilhoso, e essas coisas passam, são momentinhos muito curtinhos pra ficar estressando todo mundo. Então vale a pena dar esse recado pros pais, obviamente, de uma forma bem sutil, pra que eles possam entrar no jogo e serem felizes com vocês nesse dia tão especial. E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo pra mim se você tem alguma outra ideia pra contornar essa questão aí dos pais separados. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!